O câncer de língua é o mais frequente na boca. As suas causas estão relacionadas a três coisas na ordem de importância. O HPV, o uso de substâncias químicas como o álcool e o tabaco, e também está relacionado com substâncias incorporadas nos nossos alimentos e nos nossos produtos de higiene bucal. Por isso que, antes de colocar qualquer alimento ou produto na boca, saiba a sua origem, veja a sua composição e se informe se está relacionado ou não com a origem do câncer na língua.